Depois de trabalhar muito tempo com candidatos aí na preparação para concurso público, eu diagnostiquei qual é o fator decisivo que faz com que algumas pessoas consigam a aprovação e outras tantas não consigam. E não está relacionado com a capacidade cognitiva, ou QI, ou qualquer outro tipo de medida de inteligência. Está relacionado principalmente com a mentalidade. E nesse vídeo eu vou te ensinar a fortalecer a sua mentalidade para que você também tenha uma mente inabalável para concurso público. Antes, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Matheus Andrade, eu sou coach e mentor de concurso público e meu objetivo aqui é te ajudar rumo à aprovação no concurso público. Falando um pouquinho sobre mentalidade, para que você entenda, basicamente é a maneira que você interpreta os fatos que acontecem na sua vida. Eles chamam de mentalidade, é o mindset, e é o que faz a diferença. Todas as pessoas que têm resultados extraordinários, seja no esporte, seja no empreendedorismo, em qualquer área, no concurso público, eles têm uma mentalidade diferenciada. Porque acredite, todo mundo vai passar por dificuldades. Então, preparação para o concurso público, isso é normal. Você vai ter várias reprovações, vão ter algumas matérias que você vai ficar engasgado, que parece que não vai conseguir. Eu vejo muitos candidatos falando que tem dificuldade em matemática, por exemplo, e você vai ter que carregar. Mas se você mudar a maneira que você interpreta, já é diferente, quer ver? Se você falar assim, ó, matemática não entra na minha cabeça, não adianta o que eu faça. Cara, não vai entrar, não adianta, não tem o que fazer. Você bloqueou sua mente e isso não vai funcionar. Mas você pode dar uma interpretação diferente para esse fato. Por exemplo, você acha que você tem uma dificuldade? Sinceramente, eu não acredito que ninguém tenha. Acho que é falta de base, mas vamos lá. Você demora um pouco mais para pegar a matemática. Como que você tem que pensar? Eu não aprendi matemática ainda, mas eu vou aprender. Só de colocar esse ainda, você já colocou uma condicional, que faz com que você não esteja fechado, tipo, não vou aprender. Eu não aprendi ainda, mas eu vou estudar mais e eu vou aprender essa matéria. Basicamente é isso. Eu encontro candidatos aqui que eles já têm uma mente muito pequena, muito fechada. Ele não tem coragem de falar que vai passar no concurso, porque de alguma forma ele não acredita. Então o meu objetivo nesse vídeo é mostrar para você a importância da sua mentalidade. E eu vou te dar três aspectos pontuais e práticos para você colocar em prática e realmente já começar a ter resultado em uma mente mais forte, como eu sempre digo, uma mente inabalável para concurso público. O primeiro deles é que você tenha um propósito. Ou seja, tem que ter alguma coisa por trás da sua necessidade de passar no concurso. Quanto mais elementos você estiver te empurrando em direção a ser aprovado no concurso público, mais forte é a sua mentalidade. Por quê? Porque quando você tiver alguma dúvida, vontade de não estudar, aquela preguiça, alguma coisa querendo te puxar para baixo, você vai lembrar da razão, dos motivos que levaram você a começar a estudar para concurso público. E isso vai te manter ali, com a cabeça firme e continuando os estudos. Então eu falo sempre para os meus alunos para que você faça uma lista dos motivos que levaram você a começar a fazer concurso público. Mas faça uma lista e escreva todos os motivos. Coloque todos os motivos, o que na sua vida aconteceu de ruim, que não aconteceria se você fosse servidor público, e todas as coisas que você almeja dali para frente. De repente poder viajar mais, comprar uma casa, dar uma vida melhor para a sua família. Enfim, os seus motivos. Cada um tem os seus próprios motivos, mas você tem que escrever e colocar ali. Porque quando você sentir aquela preguiça, você vai lembrar do motivo. Eu não estou estudando por estudar. Eu estou estudando para dar uma vida melhor para a minha filha, ou para o meu filho. E isso é outro significado e faz com que a sua mentalidade fique muito mais forte. Então enumere, coloque no papel todos os motivos que fizeram com que você começasse a estudar para concurso público. Depois de fazer isso, o segundo ponto muito importante é que você proteja o seu sonho. E quando eu falo proteger o seu sonho, é proteger de todo mundo. O seu sonho é como se fosse um bebezinho que você carrega. Se qualquer pessoa tentar fazer mal para ele, você não vai deixar. Então se, por exemplo, você começa a conversar com um amigo seu, pode ser seu amigo, seu irmão, sua tia, seu primo, não importa. E ele vem com aquela coisa de tipo, ah, o curso é só para gênio, ou é só para arrecadar dinheiro. Você sempre foi de escola pública, como é que você quer passar? Você nunca gostou de estudar? Sabe o que você faz? Você fala, obrigado, e se afasta. Simples assim. Você não vai ficar convivendo, você tem que proteger o seu sonho. Muita gente é negativa e vai tentar te puxar para baixo. E muita gente faz isso, não é nem por mal. É porque na cabeça dele, ele está te dando o melhor dos conselhos. Porque para ele, ele não consegue enxergar que ele vai conseguir aquele resultado, e ele acha que você também não vai conseguir. Mas você tem uma mentalidade diferente, então você tem que se proteger. Então uma das formas que eu utilizo para me proteger, é me afastar desse tipo de pessoas. E se você não tiver como se afastar, não conversar esse assunto com elas. Simplesmente isso, não fale sobre concurso com essas pessoas. Tenha o seu foco, porque esse tipo de energia das pessoas, ela te puxa para baixo. E sabe que hora que ela vai te puxar para baixo? Na hora que você estiver mais frágil. Então, por exemplo, você acaba de sair de uma reprovação, você vai lembrar de um comentário que alguém fez lá atrás, e aquilo vai te puxar mais para baixo. Então, a ideia é que você proteja o seu sonho. Esse é o segundo aspecto que vai fazer com que você tenha uma mente mais forte. Um terceiro passo que vai fazer com que você tenha uma mentalidade mais forte, é que você tenha metas intermediárias. O que é isso? Ao invés de você pegar e tentar aprender tudo de uma vez, você fraciona isso em pequenas metas. Isso vai fazer com que o seu cérebro entenda que é possível. Quando você pega uma meta muito grande, que é praticamente impossível, é inatingível naquele primeiro momento, a tendência é que ela mais te frustre e te paralise, do que ela te dê força. Então, se você pega essa meta grande e divide ela em pequenas metas, isso fica mais fácil. Por exemplo, você pega um concurso da área de analista, são 15 matérias, várias matérias muito grandes. Você vai pegar de uma vez para estudar essas 15 matérias, você vai se perder, e durante o processo você vai procrastinar, você vai ter preguiça, você vai sentir que é muita coisa para se aprender, é muita página para ler, é muito vídeo para assistir, enfim, é muita coisa. E eu sempre falo para você fazer diferente, você pega as matérias que são básicas, as mais importantes, que servem de base para as outras matérias, inclusive, e aprenda elas primeiro. E aí, depois você vai acrescentando mais matérias. Não tente jogar muita coisa de uma vez, porque vai ficar insustentável, e você vai te paralisar, não vai te dar força. Então, lembra disso, metas menores. E depois, e não é que você vai pensar pequeno, pelo contrário, eu acho extraordinário quem consegue já pensar muito grande. quando, às vezes, eu atendo alguma pessoa aqui por mentoria, e ela vem com essa cabeça, não, eu quero fazer magistratura, eu quero fazer promotor, e eu acho demais, porque ela consegue enxergar lá na frente, só que ela tem que lembrar que ela vai ter que agir localmente. Não adianta ela querer um objetivo muito grande, que é muito louvável, mas achar que todas as ações já vão ser instantaneamente colocadas em práticas. Isso não ocorre. Você tem que dar os passos para chegar. O segredo de quem consegue resultados muito grandes é que ele pensa grande, mas ele age pequeno. Cada dia vencendo. Aquela história, 1% melhor cada dia. E isso aí, ao longo do tempo, vai fazer a diferença. Então, era isso que eu queria passar para você. Espero que você tenha gostado e que tenha te ajudado de alguma forma. Escreva aqui nos comentários quais desses três passos você sente que vai ser mais importante para você e que pode fazer a diferença. Se inscreve no canal para receber as atualizações. E agora também, você pode estar vendo esse vídeo aqui no Instagram. Então, me segue aí. Se você não me segue ainda no Instagram, me segue aí, matheusandrade.me Tem vários conteúdos exclusivos que eu coloco só no Instagram. Tem textos. Então, se você quer saber um pouco mais sobre concurso público, se inscreve lá também. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.